2 mil likes nesse vídeo como prova de que nós queremos planos de internet ilimitado, planos de voz ilimitado. Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, eu sou Francisco Venanzi. Você quer entender por que algumas pessoas estão a se desfazer do chip da Movisel? Por que as pessoas estão irritadas? Se você quer perceber isso, não saia desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo de hoje. Se você já gostou do vídeo e é sua primeira vez aqui no canal Olhando Angolano, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Vamos lá nos comentários, dá o feedback do que você achou dos novos preços da Movisel, se você vai se desfazer dos chips ou é apenas uma fase que nós precisamos nos readaptar. Se você vive fora da Angola, deixa eu te explicar que a Movisel é uma rede de telecomunicação. A Movisel essa semana fez a atualização dos planos de dados e voz e essa atualização está a trazer revolta por parte dos internautas ou dos consumidores, que são também internautas. E muitas delas estão a tirar fotografia mostrando que estão a se desfazer dos chips da Movisel. Mas como é que foi a atualização dos dados? Você não sabe quais são os novos tarifários? Então, eu fui para o site da Movisel e tenho aqui o novo tarifário da Movisel e eu vou explicar para você que atualização é essa e como funciona. Vamos lá. O plano Takuiar agora é para 3 dias, uso de 3 dias. Ele custa 500 quanzas, tem 20 minutos para a Movisel, outras redes são 5 minutos. E redes, SMS para redes nacionais são 10 mensagens, não tem minutos internacionais, não tem dados e não tem bônus nenhum neste plano. Carga Leves é um plano que você pode usar durante 7 dias, são 1.500 quanzas, 40 mensagens, 5 minutos para outras redes. Plano de dados, tem 100 megabytes para navegar na internet. Carga Nice são 10 dias de uso, você pode pagar 2.000 quanzas, 60 minutos para navegar, para telefonar entre redes Movisel. Por exemplo, para telefonar na Unitel e outras redes, você vai ter 10 minutos, são 10 mensagens, são 200 megabytes no plano de dados. Bônus são 35, desculpa, no plano carga leve você tem 20 megabytes, 100 megabytes oficiais e 20 de bônus. No total são 120 megabytes para navegar na internet, no plano carga leve. No plano carga Nice você tem 200 megabytes para navegar e 35 de bônus. No total são 235 megabytes para navegar. Carga tudo, são 15 dias de uso, são 3.500 quanzas, 100 minutos para falar na rede Movisel. Outras redes são 15 minutos. Outras redes nacionais para mensagens, você tem 15 mensagens. 400 megabytes para navegar na internet, 400 megabytes para navegar na internet, 50 megabytes de bônus. Significa que tu tens 450 megabytes para navegar na internet. Carga Boe são 10.500 quanzas, tens 350 minutos para falar entre rede Movisel. Tens 50 minutos para outras redes. Tens 50 mensagens. Mensagens, chamadas internacionais, tens 4 minutos, tens 1 giga de plano de dados, 1 giga de borla. No total são 2 gigas e 1 mês para navegar, como eu já disse no princípio. E VIP Business, são 30 dias, são 15.000 quanzas, são 600 minutos para falar entre rede Movisel. 80 minutos para falar sobre outras redes, para falar com outras redes, são mensagens em outras redes nacionais. Você tem 80 mensagens, mensagens entre redes nacionais e outras. Tu tens 80 mensagens para enviar, 8 minutos internacionais para telefonar. São 3 gigas de plano de dados para navegar e 1 giga de bônus. No total, tens 3 gigas para navegar na internet durante 30 dias. Esse é o motivo com que muita gente está a desfazer do chip da Movisel. Muita gente está revoltada com isso e decidiu desfazer da Movisel. Eu acho lógico a Movisel e a Unitel terem planos ilimitados de dados. Tráfego ilimitado por um preço acessível. Por exemplo, 20 ou 25.000 quanzas. A Unitel tem mais baixa, 25.000 quanzas plano ilimitado, mas reduz a velocidade quando os gigas terminam. E não é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de um plano ilimitado de dados. Por exemplo, 2 gigas de upload, 2 gigas de download durante todo o mês. Por exemplo, um exemplo. Esse é um exemplo. E isso a Movisel e a Unitel têm capacidade de fazer. Eu anteriormente comprei o meu net casa e tinha esse tipo de serviço na Unitel. Na Movisel, o ano passado também tinha plano ilimitado. Significa que eles podem oferecer, mas por que não querem oferecer? Há um plano estratégico nisso. Não sei o que realmente se passa, mas as pessoas não vão parar de navegar. As pessoas vão sempre comentar e vão procurar outras alternativas. As atualizações do plano de dados da Movisel estão bons. Por mim, eles fizeram um aumentozinho e isso é muito bom. Os planos mais baixos para usar durante um dia. Você tem 1 giga e pode pagar 700 quanzas para usar durante um dia. Tens 400 quanzas para usar 500 megabytes. Tens 100 quanzas para usar 100 megabytes durante um dia. Então, já 400 megabytes para usar durante 7 dias, você vai pagar 350 quanzas. Já 1 giga para usar durante 15 dias, você vai pagar 1.000 quanzas. Se você quiser 2 gigas, você vai usar durante 30 dias e você vai pagar 2.000 quanzas. Se você quiser 6 gigas, você vai pagar para usar durante 30 dias. Você vai pagar 5.000 quanzas. E 10 gigas, você vai pagar 8.000 quanzas para usar durante 30 dias. Essas são as novas atualizações do plano de dados. Eu recebi uma mensagem ontem da Movisel dizendo com o seguinte texto. Agora, o teu Carga Nice tem redes sociais grátis e ilimitados. Sem gastar os teus dados, podes fazer o teu chat todos os dias e todas as horas no Facebook. E mensagem. E ainda receberes bônus de dados extras para continuares a navegar. Ofertas que se juntam aos teus benefícios do teu plano. São 60 minutos para navegar. 10 mensagens Movisel e 10 mensagens para outras redes. E 200 megabytes pelo preço de 2.000 quanzas. Liga-te aos teus amigos e familiares durante 10 dias. Você pode usar isso durante 10 dias. Mas olha aqui a complicação que está aqui. Olha aqui a propaganda enganosa do meu ponto de vista. No texto está escrito. Agora o teu Carga Nice tem redes sociais grátis. Entende? Isso subentende que você vai ter Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp grátis. Para navegar. Mas não é bem isso. Aqui na mensagem diz que são redes sociais. Mas não são todas as redes sociais. Mas especificamente o Facebook e o Mensager. O Mensager. Aquele aplicativo do Facebook para você receber as mensagens do próprio Facebook. Que resumindo é apenas um único aplicativo. Ou então uma única rede social. Só que com diferentes formas de uso. E aí está a publicidade enganosa nessas mensagens da Movisel. Acho que o Inadec devia resolver esse problema. É uma denúncia. Devia resolver esse problema. Então Movisel, os angolanos amam o Movisel. O Movisel deve se rever e procurar uma solução para esse problema. Por favor, adicione nesse novo plano de dados que vocês fizeram. Nesse novo plano de voos que vocês fizeram. Planos ilimitados. As pessoas precisam de planos ilimitados. Muitos angolanos precisam de planos ilimitados. Então, por exemplo, vocês hoje deviam ajudar os angolanos a estudarem via internet. Eu sei que a internet tem bombardeado muito o governo, muitas organizações, muitas cilibridades. Aí, a internet realmente é um lugar de democracia, de livre expressão. Mas ainda assim, a internet ajuda a desenvolver uma sociedade. E por favor, ajudem os angolanos a terem planos ilimitados. Vocês removeram planos ilimitados. Aqui não tem planos ilimitados. A Movisel precisa se rever nisso. O plano mais alto que eu venho, tenho aqui no plano Movinet, é 10 gigas para navegar durante 30 dias. E custam 8 mil quase. Se esse é o plano máximo, sério, Willy, não faz sentido. Então, Movisel, resolvam esse problema. Planos ilimitados, as pessoas querem. Então, como uma prova, vamos bater 2 mil likes nesse vídeo. Como prova de que nós queremos planos de internet ilimitados. Planos de voos ilimitados. Para ter certeza que é isso que as pessoas querem, nos comentários as pessoas vão colocar. Queremos planos ilimitados. Hashtag planos ilimitados a bom preço. Então, é isso aí. Queremos isso, Movisel. Vocês podem faturar milhões e milhões. Eu sei que o dólar esparou. Esse é o vosso real motivo. Eu sei que as comunicações não são baratas. A Angola ainda não tem satélite. Temos a Angola Cable, que pode facilitar todo esse processo. Vocês instalam antenas que nem funcionam a rádio FM. E as antenas de comunicação, não é? Vocês instalam. Pelo menos em Luanda, instalem. Ou metem mesmo em Luanda Plano Ilimitado. Porque há possibilidade de meter cabos. Isso vocês conseguem fazer. Então, tem muita coisa que vocês conseguem fazer e ter menos custo de produção e mais rentabilidade. Isso é possível. E nós vamos continuar a fazer vídeos sobre isso. Para vos explicar como vocês podem fazer. Se vocês não estão a dar conta do recado. E isso não é uma ofensa para vocês. Mas eu sei que vocês conhecem dessas possibilidades. Então, só precisam é mesmo colocar em ação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí